Bom dia, minha vida! Bom dia mesmo, porque agora, sabe o que a versão tá por aqui? 6h30 da manhã, querida! 6h30 da manhã, estamos indo pra lutar! E eu vou fazer com vocês aqui uma maquiagem bem rapidinha, porque eu tô quase me atrasando e só com os produtos da Abelha Rainha, tá? Todos os produtos aqui da Abelha Rainha, tá bom, amorzinho? Mas se você gosta de tipo de vídeo, já comece no like, já comece se inscrevendo também porque teremos vídeos dessa forma com outras marcas, você só fica por aqui comigo, tá bom? Vamos lá! Ó, minha bandejinha já está aqui com produtinhos, tá? Vou começar aplicando o Primer Fix, porque hoje, meu amor, hoje eu não terei hora pra dormir, pra ser bem sincera, não terei hora pra dormir, então que a gente fique dignamente digno essas horas todas, né? Vou colocar aqui um pouquinho do Primer. Isso, ó, tá bem mohadinho. Agora nós temos aqui, ó, um ventiladorzinho pra secar a nossa, né? Só que o barulho, gente! Ah, tá perfeito nessa vida, né? Olha o barulho que faz! Mas já secou! Parece que o barulho tem chato, né? Mas ele é lindo, né, gente? Comprei na Daiso! Tá! Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou aplicar a base, que tá até fechada, ó! Aquela base HD, ó, eu comprei. E eu, como eu já tinha acabado há anos, eu tava sem a base da abelha, gente, eu não posso ficar sem essa base, não posso! Vou passar ela agora, a minha cor é a última cor, que é a bronze, ó! Que mesmo assim, ela ainda fica um pouquinho mais clarinha na minha pele, mas aí a gente dá um jeito, entendeu? Linda! Eu acho que ela fica um pouquinho mais clara, mas não tem problema. Pegamos um espelho maravilhoso, que a Cintia ainda me enviou. E vou aplicar aqui a base, ó! Vou dar umas batidinhas, aplicando todo o rosto. Essa base, ela é muito boa! Só queria que a abelha desse uma pequena reformulada nela, pra ela ficar com um fundinho mais... amareladinho, ou alaranjado, né? Que a gente que é moreno, a gente tem que ter esse fundo, né? Esse fundo aqui, ó, da base da abelha, é um fundo meio acinzentado. Eu não curto muito, não. Mas eu gosto muito dessa base. Se eu tivesse esse fundinho mais alaranjado, nossa, ele fica maravilhoso! Tô meio branca aí, pra vocês. Mas calma que vai melhorar. Tô pregando, é pra vocês, mas... Calma, querida! E essa base, ela também dá uma oxidada. Então, daqui a pouco, vocês vão ver que ela vai dar uma oxidadinha e vai chegar mais pro meu tom. Aí, como a base ainda tá molhadinha, o rosto, eu vou passar... Deixa eu tentar colocar o espelho aqui pra ele. Eu já vou fazer um corretivo aqui embaixo. Hoje eu vou usar um corretivo que, infelizmente, não tem mais na campanha. Não tem mais na revista da abelha, que é esse daqui, ó, de potinho. Meu, eu amo esse corretivo. E a abelha-rainha não faz mais ele. Ah, gente, não vou passar ele, não. Vou passar o que a abelha-rainha faz, né? Pra vocês conseguem ter. Vou passar esse daqui, então, ó, o líquido, tá? Pra que ele lá a abelha-rainha não faz mais, aí vocês não conseguem comprar. Então, ó, vou colocar ele. Ele é mais clarinho mesmo, tá? Eu gosto. Esse corretivo um pouquinho mais clarinho. Esse daqui tem uma corretiva boa, ótima corretiva, ótima corretiva, ótima. Vou vir com o pincel aqui, ó, esfumando. Pincel cabocinho, esfumando isso daqui. Ah, isso aí é uma make rápida pra trabalhar. Gente, pelo menos essa pelezinha que eu tenho que fazer, entendeu? Pelo menos essa pega aqui eu tenho que fazer pra meio que ficar boa o dia todo. Mas o dia que eu tô com pressa, pressa mesmo, tipo, tem 5 minutos pra me maquiar. Eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Quando eu me maquio em 5 minutos. Fica bom. Vou passar um pó por cima disso tudo, que é esse Shine aqui, ó. Shine Colors, a cor também é bronze, ó. Mas ela também é meio acinzentada, tá vendo? Tudo deles é acinzentado. Não sei se eu passo ele, se eu passo pra o translúcido, ó. Que daí eu fico tão acinzentada. Vou passar o translúcido. Não fica muito acinzentada. Translúcido não tem cor. A gente toma um de gasparzinho aí. Vamos para as sombrinhas nos olhos. Ó, vou usar o quarteto dia, ó. Vou dar esse tomzinho mais escurinho aqui. Vou dar uma esfumada. Vou dar uma esfumada geral no meu olho. Sabe, fazendo um esfumadão? Assim, ó. Esfumadão. Ó. Só isso que eu vou fazer. Esfumado geral, ó. Pegando tudo aqui o côncavo, ó. Esse marronzinho aqui, pra dar uma acordada na gente, né? Que a gente guarda com o olho meio inchado. E esse esfumado assim, com o olho profundinho. Ele meio que desincha o olho. Ele engana, na verdade, né? Ó. Tá vendo? O outro também. Primeiro aplico. Assim, ó. Olha que fez, né? E esfuma como se não houvesse amanhã. Não, houvesse amanhã, senão a gente se atrasa. Então, esfuma logo. Ó. É legal até não passar o pó antes. Não passar o pó, sabe? Aqui nessa parte. Porque daí, a sua sombra vai fixar mais ainda, se você não passar o pó. Só passa no rosto, deixa aqui em cima ainda, com o corretivo. E daí, pigmenta mais ainda a sombra. Corretivo ou base, né? Aí, pigmenta mais ainda. Ó. Só isso, cara. Olha aqui. Somente isso. Eu vou dar uma arrumadinha na minha sobrancelha. Como a Melha Rainha ainda não tem nada pra sobrancelha, mas teremos, né? Teremos. Porque tem lançamento aí, de pózinho pra sobrancelha. Então, vou usar o totem aqui. Eu já passo uma sobrancelha feita. É uma sobrancelha feita, bebê. É, outro negócio que eu vou fazer... Vou tirar uma penteadinha aqui. Vou pegar essa mesma sombra que eu passei aqui em cima, pra esfumar. Vou passar um pouquinho aqui embaixo, ó. Rente os cílios inferiores. Como a gente esquece, a gente não acha nada. Vou pegar a mesma sombra, que é essa daqui, né? Vou passar aqui embaixo, ó. Esses marronzinhos, gente, é tudo na vida. Essas sombrinhas marrons que você tem, que você fala que você não gosta, meu... É tudo, ó. Vou pegar esse branquinho aqui. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Assim, um pouquinho, com o dedinho mesmo. E rímel na vida. Muito rímel. O rímel que eu vou usar é esse daqui, ó. Que já tá acabando, da Bíblia Rainha também. Não acabou não, mas na verdade ele acabou. É que eu coloquei um pouco de... Coloquei soro fisiológico. Eu coloquei um pouquinho de soro fisiológico, ó. Mas acho que não vai rolar. Acho que ele acabou mesmo. Vou ter que comprar outro. Esse rímel maravilhoso, gente. Esse rímel é top. Ele é muito bom. Pena que acabou. Ó. Não tá... Não tá... Empretando nada. Ó. Ai, gente, acabou. Pelo que pena. Vai dar. Tem que terminar com outro rímel. Tudo bem. Vou passar um blush, tá? Que também não é da abelha, porque... O meu blush da abelha, ele tá quebrado, lembra? Ele quebrou de vez, gente. Então eu tô pedindo a Deus pra abelha rainha mudar a embalagem dos blushes. Deixar a embalagem assim, ó. Entendeu? A embalagem mais durinha. Se elas mudaram esses do pó, seria legal deixar do blush assim também, ó. Mais durinha, porque aquelas embalagens são muito frágeis. Então eu vou passar um outro blush aqui hoje na volta. Blushzinho. Não tô conseguindo ver aí, mas eu acho que não. Porque a câmera hoje não tá virada. E vamos para o batom. Vamos passar dois batons aqui, ó. Vou passar aqueles lindos que a Madi Jair me enviou. Olha que lindos. Aqueles embalagens toda preta. Eu vou usar esse daqui, que é o vinho duquesa. O Diva. Que ele é noite. Tá? Vou usar os dois, ó. Esse. E esse, ó. Vou usar esses dois batons. Esse mais escurinho, eu vou dar meio que uma contornada só nos lábios. Entendeu? Ó. Assim, ó. Tá vendo? Tô gostando de fazer esse desgradeço. Mais uma contornada e eu dou um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Assim. Faço assim. Aí vai sobrar um meio. E no meio vem com o nude. Ó. Tá bom? Ficou bonitinho? Degrader? Fica lindo. Ó. Tô amando fazer isso. Tô usando muito esses batons. Viu, Má? Tô usando demais. Gente, acabamos a maquiagem. Estamos atrasadas, amiga. Mas, ó. Ficou bom, né? Ficou muito boa. Você viu que a base já deu já uma adaptada e meu tom de pele? Deu sim. Aqui pra mim tá ótimo de blush, mas eu vou colocar só mais um pouquinho de blush. Só pra ver se vocês conseguem ver melhor aí. Inolação. Vou passar um rimão embaixo ainda no olho porque acabou o nosso rimão aqui. Ó. Estamos prontas e atrasadas. Vou aplicar mais um pouquinho aqui, ó, de fixador. Agora no final de tudo. Eu amo esse fixador. Porque hoje o dia é longo. Hoje o dia não tem... E esse é o vídeo, meu amorzinho. Que eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça mais vídeos assim usando só uma marca específica. E hoje é uma taxa bem básica mesmo porque a gente tá atrasado, né, querida? Às vezes tem que fazer uma metade rápida porque eu atraso, tá aí. Mas se você gostou de a gente avaliar deixa um like bem bonito, bem legal, bem maroto, bem amigo, tá bom? Se inscreve aqui no canal também pra gente se ver mais vezes, meu amorzinho. Tô amando aí as visitinhas, a galerinha nova. Sejam muito bem-vindos, tá bom, nenéns? E a gente se vê no próximo vídeo. Segunda-feira que é uma que linda e maravilhosa, tá? Bom dia pra vocês, bom trabalho, ou boa noite. Nesse vídeo vai noite. Boa noite, bom descanso pra vocês, tá bom? Um beijo e até segunda. Tchau, tchau.